Vocês são fabricantes? Fabricão, tudo? Tudo. Garantia? Garantia, 10 anos. 10 anos. Na prata? Também. Permanente? Ou também 10 anos? Não, a prata é chapéu, 10 anos. 10 anos de garantia. Reposição? Certeza! Não vendeu alguma coisa, pode correr que eles trocam. E mostruário você já tem, inclusive, montado. Esse é em promoção a quanto? R$ 18,90. R$ 18,90? 55 peças. 55 peças? Gente, é muita variedade. Agora tem outros mostruários, tem corrente, tem pulseira, tem todo tipo pra vocês. Enchapeado, em prata, folhado a ouro, tudo com garantia pra vocês, tá? Anel em prata, você tem aqui. Esse com pedra tá saindo quanto? Esse daí tá saindo R$ 1,99. R$ 1,99. Agora tem outros anéis em prata pra você escolher à vontade. Brincos cigano! A mulherada resolveu ficar cigana aí, os brincos aqui, quanto? R$ 2,88. R$ 2,88. A gola tá se usando muito? Se tá, você vende na molezinha. Um par de argolas como essa? R$ 0,39. R$ 0,39. E tem outros modelos de argola com desenho, sem desenho, pra você escolher à vontade. Aliás, brinco é o que não falta no Palácio das Pratas, certo? O que que faz de brinde? Um mostruário mais uma flanelinha mágica. Um mostruário mais uma flanelinha mágica pra deixar todas as suas joias brilhantes, certo? Certo. Então tá bom, gente. Vem aproveitar. O lucro dá pra ser de quanto? Até no mínimo 200%. Olha só, imagina se vai perder essa moleza, ganhar dinheiro assim. De segunda a sexta-feira, das 8h às 6h, sábado, das 8h às 2h, só não abre domingo. Domingos de Moraes, 1210, pertinho do metrô Vila Mariana. E tem Largo do Paissão, do 51h no centro. Telefone daqui, meninas? 2, 2, 2, 7 mil. Vem! Vem, vem! Obrigada.